Música 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 Quando você diz que vai embora Sinto pra ter esforço Cade o coração Fico mal, são uma arrepiência Pelo perto da parede, eu tiro a depressão Quando você diz que vai embora Até ela chora com a separação Vai não, vem mais um pouco Você vai me deixar com a separação E deixa o salvo na mão Vem mais um prazer, você vai me deixar Não, mas eu vejo só que então Quando você diz que vai embora Sinto pra ter esforço Cade o coração Fico mal, são uma arrepiência E olha só, eu tiro a depressão Quando você diz que vai embora Até ela chora com a separação Vai não, vem mais um prazer Vem mais um prazer, você vai me deixar com a separação Vem mais um prazer, você vai me deixar com a separação Vem mais um prazer, você vai me deixar com a separação Vem mais um prazer, você vai me deixar com a separação Vem mais um prazer, você vai me deixar com a separação Música 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 Música